A escalada desse conflito ganhou contornos imprevisíveis, ainda que Israel e Irã não manifestem um grande interesse num confronto mais violento? Sim. Depois de tanta preocupação a partir daquele 7 de outubro, tanto com a invasão em Israel, sequestro, reféns e depois o massacre em Gaza com essa grande comoção internacional, pedido de cessar fogo, paz, o que todo mundo esperava era paz. De repente, quando a gente vê um outro conflito, o foco de Israel virado para o Irã e essa resposta, dois governos de extrema direita em conflito, isso é muito preocupante. E é preocupante especialmente para a população civil desses dois países. É preocupante para a paz que a gente precisa construir no mundo. Qual é o objetivo se não alimentar a máquina de guerra? Quem ganha nesses conflitos? Não consigo pensar que quem ganha com isso é quem fabrica a arma e é a extrema direita que ganha voto com medo. A nós, a população civil de nenhum desses países, interessa a guerra. Wilson, no Brasil o dólar já aumentou e especialistas apostam também no impacto no preço do petróleo. De maneira geral, conflitos no Oriente Médio tendem a mexer com a economia do Brasil? Não só os conflitos no Oriente Médio, mas também a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Todos esses conflitos internacionais têm repercussões sérias na economia mundial. De toda forma, no Brasil, é óbvio que uma parte do aumento da cotação do dólar e essa instabilidade, queda da Bolsa e tal, digamos que uns 70% da responsabilidade sobre esses episódios, sobre essa situação, deve ser atribuída aos fatores externos, porque até a macroeconomia brasileira, de alguma forma, está correndo bem. Claro que houve um recuo importante em relação ao déficit zero, quer dizer, o governo meio que jogou a toalha, o ministro Haddad estava emparedado entre o próprio PT, o próprio partido que o apoia e o Congresso e, finalmente, teve que abrir mão do déficit zero para o ano que vem. Para esse ano, ele continua perseguindo essa meta e empurrou os superávites que deveriam vir no ano que vem, de 0,25 para 2026 e tal, empurrou tudo um ano para frente e a recuperação com superávites vai vir praticamente no governo que vai suceder o governo Lula, não vai ser nem nesse governo. Agora, só uma observação sobre o ataque do Irã a Israel, não é brincadeira o que eles fizeram, mas me soa mais como tiros de advertência para mostrar, olha, nós temos um poderio. Só que eles avisaram que eles iam mandar esses mísseis e esses drones. Ninguém avisa quando quer atacar e atingir realmente os alvos. O que me parece, alguns analistas estão começando a desconfiar disso, é que foi uma forma de estressar o domo de ferro e o domo C, que são os mecanismos de defesa de Israel, para se sentir até que ponto eles funcionam. E, a partir daí, ameaçar com o poderio nuclear que tem o Irã. Só que, do outro lado, o Israel tem 90 ogivas nucleares. É melhor não mexer com essas coisas.